Fala pra gente, dona Creuza, por que votar em RC13? O tempo que eu tenho pra assistir, eu assisto e senti muita firmeza nas palavras dele, nas propostas dele, gostei e vou votar nele. E minha filha também vai votar nele, o meu esposo também vai votar porque senti uma pessoa confiável. Eu sou RC13. Quem vota Dilma, vota Roberto Carlos.